Baby first! Clique no botão de inscrição abaixo! Ehehehehehe Ah! Yahoo! He-he! Olá! Ah! Hm? Wow! Ah! Ah! Breen! Ah! He-he! He-he! ELECOTTERO Eu sei! Me viu! Se inscreva no canal. Trem! Helicóptero! Pajo! Marido! Sao, chao! Uy! Onde están os orvos sorpresa? Ovella! Ta-da! Ovella! Surpresa! Furka! 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 Fáil moss! Furka! 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 Fáil moss! canapu! мы! Sorpresa, sorpresa! Orvelha! 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 Foca! Urso! Orvelha! Sor-sau! Hola! Sorpresa! Orvelha! 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 Hmm? Orvelha! ELEFANTE! Oh! Hmm? Cavalo! Cavalo! Eu sei! Eu sei! Sapo! Hei hop! Sorpresa sorpresa! Cachorro! Elefante! Cavalo! Cachorro! 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 Tchau, tchau! Trompete! Flauta! 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 Tchau, tchau! Olá? Surpresa! Tchau, tchau! Eu sei, eu sei! Macaco! Surpresa, surpresa! Nato! Tchau! Tchau! Golo! Gato! Macaco! Tchau, tchau! Tchau! Você gosta do Google? Clique aqui para ver mais! Clique aqui para ser seus amigos para sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!